Fala galera, curiosidade, vocês estão aqui mais um vídeo do canal, hoje o Menosadinha, o FWD mais conhecido com vocês como SESGO Mobile Atualizou. Não foi hoje que atualizou, acho que atualizou ontem, ontem de ontem, tá ligado? Mas só deu pra trazer o vídeo hoje, pelo cronograma aí na YouTube, aquela coisa toda, empresário, taxista, aquelas coisas todas, né? Enfim, Menosada, o jogo atualizou, eu vou falar o que eu tô achando do FWD aí, mano, porque tem algumas coisas aí que não tá me agradando muito, tá ligado? Já começou o reclamamento, né? Mas se não reclamar não é o P7, né Menosada? Tem algumas coisas que me agradam? Sim, falei em vários vídeos várias coisas que me agradam, que me faz mais feliz jogando do que jogando Star Wars 2, agora chegou o momento da gente escrachar o jogo também, beleza? Então é isso, mano, depois aí eu vou mostrar as coisas novas que vieram pro game, beleza? E se segura na cadeira pra não se assustar, beleza? Que é tanta novidade que, meu amigo, capaz do Planeta Bola parar, já é? É isso, então bora. Mas antes de começar, eu queria mandar um salve pro Melasadinha do Insta, já é ó, salve para o Rayan, Matheus Salles, Guilherme Henrique, 20 comer... Que isso que doente... Pô, rapaziada, é o seguinte, mano, estou aqui no game, tá ligado? Como de conforme... E vamos ver o que que mudou aqui, né? Olhando pelo Ronco e pelo B, ó, já pode ver as coisas que mudaram já de cara, né, manos? Que é isso aqui, ó... Ah, não sei o que, aquela coisa toda... Basicamente, rapaziada, não mudou nada, tá ligado? O que é esse botão que faz? Socorro? Será que é um novo jogo deles? You're up in mobile FPS... Caraca, bora dar um bisu depois, depois eu vou olhar isso aqui, hein? Enfim, rapaziada, não mudou nada aqui no negócio todo, pá, eu vou entrar na partidinha e vou falar um negócio que eu senti que mudou, mano, que tipo assim, me desagradou bastante, tá ligado? E eu acho que vocês vão reparar no meio do vídeo, tá ligado? É o seguinte, mano, eles adicionaram algumas coisas, eu vou até... eu não vou ler porque eu já perdi o print aqui, tá ligado? Que eu tinha guardado pra ler pra vocês Mas nada demais, tá ligado? Troca de equipe, não sei o que, não sei o que lá, modo espectador, essas coisas assim básicas, tá ligado? Mas as coisas que realmente importam, importam mesmo Não mudou não, tá ligado? E tem uma coisa também que piorou, que é algo que eu não esperava Não sei como é que vai estar, mas o último mês que eu joguei tava assim, tá ligado? Que é a otimização do game, rapaziada Eu jogava o jogo 120 cravadão, tá ligado? Sem ter preocupação nenhuma com FPS E da última vez que eu joguei, o jogo tava frisando bastante, tá ligado? E como eu falei, não era comum Porque o jogo rodava safe, boa Entrei pra acabar, foi só pra dar aquele meu requinte, né? E o jogo rodava bem safezinho, tá ligado? Mas começou a dar essas travadinhas Que é algo que me incomoda muito Porque eu tô tentando jogar esse jogo Pra desestressar do standoff Que também tá dessa forma Aí eu chego aqui e tá da mesma forma Aí o bagulho fica de verdade pra mim, né? E aí, P7, é o meu nome, me conheceu aí Qual é, jogador? E, rapaziada O bagulho é o seguinte Coisas que eu queria que mudassem, tá ligado? E eles não trouxeram nenhuma novidade Eu falei as novidades Que é que não tem novidade nenhuma, tá ligado? Só coisinha, nada com nada, tá ligado? Eu queria que mudasse, mano A ranked do game Eu já mostrei pra vocês o jeito que ela é Bizarramente feia, tá ligado? A ranked do jogo é Caraca, os mocos no DM Me deu essa dano nessa vida? Mama Mama agora Mama, mama Enfim, menuzada É... A ranked, mano Tem que ser reformulada completamente, tá ligado? Nossa Porque, mano Não dá nem vontade de jogar a ranked do game, mano Porque o bagulho é feio Eu já falei pra vocês O bagulho é feio, tá ligado? Você entra no meio da partida Todo mundo sabe Todo mundo que joga tem a ciência disso Você entra no meio da partida É... Você sai, tipo Você não ganha o ponto que você jogou Mano, é um negócio muito estranho, tá ligado? Eu considero que a ranked nem existe, tá ligado? É só pra pessoa dizer que tem uma patente mesmo Que não serve de nada Não dá pra nivelar o nível da rapaziada Quem... Fica jogando direto esse bagulho Vai acabar upando, tá ligado? Nem pela habilidade Nem nada do tipo Tudo bem que no standoff Não dá pra se nivelar muito Mas é um pouco melhor, né? E... Outra coisinha também queria que mudasse, mano Quando você leva tiro Mira a balanga inteira Acabou de balangar, vocês viram? Eu levo o tiro, mano Tipo assim E a mira balanga Então, se for um cara bom Se for um nego ruim Eu nem ligo tanto Porque dá pra trocar tiro ainda, tá ligado? Mas se for um menor bom, viado Eu não vou ter... Chance nenhuma contra ele, tá ligado? Porque... Quem acertar primeiro vai matar, tá ligado? Isso é algo bem ruim, tá ligado? E eu já falei com vocês Eu só tô com preguiça de fazer esse texto Eu vou chamar os moderadores lá Que eles entrarem em contato comigo Então eu tenho contato neles aqui, tá ligado? E eu vou falar todas essas paradas, mano Mano, precisa mudar isso Isso e aquilo, tá ligado? Pro jogo bombar E eu vou... Mano, na real eu fiquei andando pensando Eu pensei nisso ontem Ou hoje de manhã Agora eu não lembro Tipo assim, mano Eu não sei qual é o objetivo Dos criadores do game, tá ligado? Dos moderadores Com o jogo Eu não sei se eles querem Que seja apenas esse jogo aqui mesmo E tipo assim Ganhando um dinheirinho aqui Outro ali, tá ligado? Tipo assim, nada demais Não quer mais investir no jogo Ou se eles querem realmente Botar esse jogo aqui pra frente, tá ligado? E fazer ele bater de frente Com o Stone of 2 Que é o principal Nesse ramo aqui, né? Que é de SESGO Mobile, né? Eu vou fazer essa pergunta Jogadores O que vocês querem, tá ligado? Falar pros caras lá Que mandam no jogo, né? O que vocês querem? Vocês querem fazer o jogo bombar? Ah, a gente quer bombar Quer não sei o que Então já é Escuta o pai que vocês vão longe, tá ligado? Se eles me der o ouvido Meu brother Você pode esperar um jogo sensacional Porque a jogabilidade É maneira, tá ligado? Outra coisa Falando da jogabilidade Lembrei Esse bagulho de abaixar E você tem que clicar de novo Pra levantar O bagulho é ruim, tá ligado? Não é só eu Achei que era só eu que achava ruim Mas perguntei O melhor que joga no mobile Também é ruimzão Porque não tem como botar Aquele rudezinho de três dedos Que você já atira agachando, tá ligado? Então Tem que ter o botãozinho de segurar, né? Que você aperta pra agachar E quando você aperta de novo O bicho levanta Aperta de novo não Quando você solta, né? Precisa apertar de novo Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Tem na maioria dos jogos isso aí E aqui só tem o botão de Clicar, tá ligado? E eu sinto bastante falta disso É algo na jogabilidade Poderia mudar Outra coisinha também Pulo Tá ligado? Assim o pulo é maneiro O vagabundo disse que tem que ter como punar Eu não consigo Mas deixa eu ver se alguém pula aqui Olha lá Você viu o cara pulando? Parece o Aladim, velho Pulei, jogador Vai ter um aqui Vai pular, não vai não O cara pula igual o Aladim, tá ligado? É muito feio Na pistola Na K nem muda tanto não Muda mais nem tanto Ó, pra ele ele me matou Porque eu tava pulando De uma forma bem escrota Mas, mano Na pistola É praticamente impossível Sério mesmo Eu já fiquei no X1 de pistola Tipo, o cara de pistola E eu de pistola Eu fiquei só pulando Acabava a bala E ele pulando também Ninguém matava ninguém, ó Vou ficar pulando Ó como é que é difícil Me matar pulando, velho Porque o cara fica todo Torto pulando, tá ligado? Bagulha estranha, mano Mas, enfim, né? Eu acho que Tirando essas paradas aí, mano O jogo tem muito potencial, cara Fala mal pra caraca Depois eu falo que o jogo é bom, né? O jogo é bom, tá ligado? Bastante potencial aí Calma, mano Mas a jogabilidade É gostosinha de jogar, tá ligado? O spray é maneiro A movimentação é bem, bem decente Ai, cali, cara Na faca doideira, hein? A movimentaçãozinha do jogo É muito decente, tá ligado? É uma das principais coisas Que eu mais gosto do jogo Não foi a principal Ai, ai Além do jogo rodar bem mais liso Vocês lembram? Aí, ó Salve pro click de master Tamo junto Você lembra que eu falei Que tava travando? Então Comecei a gravar Que não tá travando, não Tá ligado? O jogo tá lisinho, velho Espero que eles tenham arrumado, né, velho? Porque já tem um, dois dias aí Que eu não jogo Então se pá, eles arrumaram Mas não sei, né? Mas hoje Não posso reclamar Que o bagulho tá bom, tá ligado? Quero saber pra vocês aí Se melhorou, piorou Se teve alguma diferença Olha isso, velho Ah, outra coisa, mano Essa mira feia aqui, mano A gente tem que mudar Esse bagulho de mira aqui Bagulho simples Olha o cara pulando, viu? Meu brother, né O cara pulou muito feio, velho Bagulho muito simples Esse bagulho da mira também, mano Olha a mira que eu tô usando Tipo, não é a minha mira favorita, tá ligado? Não é o que eu queria Mas foi a menos piorzinha Que eu consegui achar, tá ligado? Pra botar aqui Pra conseguir jogar Não tem aquela mirazinha padrão Que é um x, né Que todo mundo já usa Pra ir plus Aquelas crocancinhas mais gostosas Ai Deixa eu pegar inimigo Enemy hat Vida sendo dada no x1 Seis balas Vou nem carregar, hein De cria, vai Aqui é tipo arcade, né? Mas esse aqui é o DM, né? Normal Tomar o atente Vai sim crespar na minha mão Esse menor aqui, hein Caraca, filho O cara tá fugindo mais Do que o Luciano Hulk Da Efeita Federal Caraca, quer ver? Vai fugir mais ainda Vai morrer Eu não vou matar Ó E ele foge Fugiu tanto pra isso? Cinco balas Ai, calica Vai ser só um antep agora Bora Brincar um pouquinho de um antep Eu nunca brinquei de um antep aqui, eu acho Meu Deus do céu Que sequência Que sequência Ai, safado Uma balinha, hein Se matar esse cara aqui com uma balinha Vai dar merda pra ele agora, hein Corre, velho Não é muito certo, não, hein É difícil, é difícil, é difícil Não sei porque Acho que é porque o Emula, né? Tem o atraso O atraso é bem menor Mas ainda tem O Emula não é tão fácil de jogar, não, mano Aqui eu vou ser sincero Que não é tão travado, tá ligado? Tipo, não é tantos bugs E dá até pra brincar Mas no Stunoff é difícil Esse é um antep aí roubado com duas balinhas Esse é o tap mais Tap falso Aquele tap que dá tiro pra caralho Tá ligado? Ai, calia que eu tô aqui em cima, né? Desce aí, BB Vou trocar tiro naquelas crocâncias, vai Pô, ali na escuridão Ah, isso aí foi o inscrito que falou, tá ligado? Eu não reclamei muito, não Porque senão achei até que seria um pouco chato Mas o inscrito falou aí que não consegue enxergar no escuro, não Vocês também têm essa dificuldade? Eu tenho Poderia clarear Por exemplo, isso aqui, ó Daqui dá pra ver Mas se tu pegar uma visãozinha daqui, velho Do cara descendo ali Não dá pra ver nada, não, velho O cara é escuro também Tá ligado? Poderia clarear pra aumentar um pouco a visão da menosada Pô, a tap na esmoca é doideira, hein? Esse tapzinho aí É roubado, né? Esse aqui é o tap falso, tá? Tap isso aqui, ó Uma só Ó, esse aí foi tap Agora você pega e dá Tá, 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 tá Isso aí não é tap, né? Já que eu sou ruim, eu fingo que eu tô dando tap Ai, calica Demorei pra matar o cara Ai, baby Brote Meu Deus Um minuto Pegar de ladinho Você errou a de ladinho? Então deixa eu pegar de ladinho Pegar bolado de ladinho aqui Tem aqui do meu ladinho agora também Meu Deus Ai Corre Forra dele estancando Ah, tive que largar a rajada Já pinei tanto nele Tem Zé aqui? Zé delivery? Nossa Tá pegando, hein? Peguei Uma com menos munição Aí, maluquice Tá bom, né? Tá bom, né? Deixa eu ver quanto eu matei aqui 45 Brincando, menor Olha que liga Pra finalizar aquela sprayzinha Acabou Ótimo Excelente 46 barra 24 Mano, esse jogo tá legal, tá ligado? Mas tem algumas coisas Que faltam no game Que pra mim o principal É ter algo pra aprender a gente a jogar, tá ligado? Igual por exemplo, mano Eu tô jogando aqui Pô, joguei uma partidinha Não tem objetivo, tá ligado? Tipo, eu fico sem ter o que fazer, tá ligado? Acabou É isso Vou parar de jogar Vou editar meu vídeo Mas não dá aquela vontade Tipo assim Nossa, eu quero o pá de patente Não sei o que Não dá essa vontade, tá ligado? A única coisa que pode acontecer Você entrar num clã E querer, tipo assim Ser um cara pica no cenário Aquela coisa toda Mas É isso Essa é a minha opinião Espero que vocês tenham gostado já Deixa nos comentários aqui O que você acha Sobre tudo que eu falei E eu vou tentar pra essa semana ainda Falar com os caras, tá ligado? Pra eles Botar essas paradas aí Que a gente tá precisando 53 vitórias 49 percas Vencendo por 57% Cadê 1.8? Aí tá meio ruim Mas tá bom também É nóis Fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma